Mec e minha família aqui em Angola e toda a diáspora Minha família, o povo angolano já está contra o MPLA Agora os que estão com o MPLA são as figuras públicas Sabem qual é o segredo de meter as figuras públicas contra o MPLA? Nós, o povo Do jeito que nós desvalorizamos aquela vez o puto português Do jeito que desvalorizamos o KDMC Do jeito que nós desvalorizamos esses cantores como Jericho e Israel Nós vamos começar a desvalorizar Eu, por exemplo, Luther King não sou fã de nenhuma figura pública Figura pública que está contra o povo lhe vejo tipo lixo Eu vos aconselho Vamos só começar a ver essas figuras públicas Não há rapper que foi em Portugal, não há rapper que veio Não há grupo de rapper Essas figuras públicas que contribuem pela desgraça do povo Podemos lhe ver tipo lixo Está entendendo, não é? Vamos começar a ver as figuras públicas angolanas tipo lixo Lhe desvalorizar Que até quando tiver atividade do MPLA Lhes próprios é que vão negar Lhes sabotar mesmo Estão a perceber, não é? Esquecem que estamos a agitar o assassinato de cara Tem que lhes sabotar Porque essas figuras públicas Contribuem muito pela desgraça do povo angolano E nós temos que abrir as vistas Não fica fã de nenhum angolano que está contra nós Qual é figura pública? Vocês viram como é que o KDMC está bem humilde As figuras públicas têm que estar assim Têm que saber que esse é povo angolano Esses também já não estão bons Estão a perceber, não é? Então, a partir de agora O povo angolano Já não existe figura pública Figura pública é você e eu Estão a perceber, não é? Não existe figura pública, não Eu, por exemplo, não sou fã de ninguém Não sou fã de ninguém Esses não estão a ajudar ninguém Não estão a ajudar o país O país não está bom Então, estou a falar Estou a chamar a atenção A partir de agora Já não existe figura pública em Angola Figura pública em Angola É o povo A soberania pertence ao povo Figura pública em Angola É o povo